A última festa da Fazenda foi bem animada, teve até show do Danny DJ. Com a volta surpreendente do MC Gui e do Rico, o pessoal passou a noite mais focado em jogar, em fazer fofoca e falar mal do coleguinha. O pessoal gastou mesmo a língua, estralou igual chicote para todos os lados. Só que o que mais chamou a atenção nessa noite foram os comentários a respeito do corpo de dois participantes. O primeiro caso foi sobre o arcrebiano. Numa rodinha em que estava Rico, Daiane, Aline, Thiago e MC Gui, Rico disse Agora a gente já sabe porque o arcrebiano fica tão afetado. Fala aí, Daiane. E Daiane disse em alto e bom som que arcrebiano tinha a pequena. Isso mesmo, eles estavam falando sobre o volume na cueca de arcrebiano, se é que vocês me entendem. E aí nisso, o pessoal perguntou, Aline, que sabe, mas vocês já viram? Eles garantiram que não tinham visto nada ainda, mas que dava para perceber pela cueca qual era o tamanho. Pessoal, sabe aquela piada ali que ninguém estava esperando? O MC Gui riu bastante, mas até tentou defender o adversário e disse que ali na fazenda, o dito cujo fica meio morto. Thiago, que ficou muito conhecido nos últimos tempos pelo seu alongamento peniano, ou seja, já virou um especialista em tamanho e procedimentos, disse que você é que pensa em MC Gui, ou seja, declarações fortíssimas. Bom, o pessoal riu ali como se estivesse no ensino médio, no colegial. O outro caso envolve também a arcrebiano e Daiane, só que os fãs da Daiane perceberam que ao longo da noite, ao longo da festa, a arcrebiano e Dinho fizeram uma espécie de bullying com a Daiane. Toda vez que ela estava próxima, eles imitavam o barulho de um burro, ou então imitavam a voz dela, o jeito dela falar. Isso não foi uma, nem duas vezes, nem três. Foram várias vezes. O fato é que ninguém precisa dizer o que isso significa. A gente já conclui isso pelos comentários feitos anteriormente sobre os dentes e sobre o rosto dela, sobre a aparência do rosto dela. E aí que eles falam bastante do dente que parece, tem essa relação de falar que parece com um burro e por aí vai. Os fãs da Daiane também não estão gostando nada dessa postura, dessa brincadeira dentro da casa e também estão pedindo respeito e uma postura da produção. Bom, o fato é que os dois lados fizeram comentários muito desagradáveis sobre o corpo um do outro. E isso obviamente chateia quem perceber e quem é alvo desses comentários. A questão agora é saber se a Ecrebiano, Dinho e também os seus grupos de amigos ali, porque eles faziam essas piadas e tinham um reforço positivo com muitas risadas de Esté, Mileide e por aí vai. Então, foi uma noite bem quinta série. Foi bem quinta série. A questão é saber mesmo se eles vão continuar com esse tipo de comentário, porque é muito desagradável de fato. Não é uma coisa tão legal, por mais que às vezes pareça engraçado.